é sintoma de menopausa. Se você dorme, mas tem aquele sono mais superficial, se você está com dificuldade de indução de sono, se você acorda à noite várias vezes pela noite e não consegue voltar a dormir, isso é um sintoma de menopausa. O sono, a partir do momento que começamos o envelhecimento, ele tende a piorar normalmente. Mas o que acontece? Independente da idade, a mulher já tem duas vezes mais problemas de dormir do que o homem. Isso lá em casa é muito evidente. Eu chego, o Léo deita e ó, já dormiu. Não sei aí como é que é. Agora, quando a gente fala em mulheres que a gente está passando aí depois dos 40 e poucos anos, para frente, aumenta a chance da gente ter insônia ou dificuldade para dormir duas vezes mais. Como saber que eu estou tendo insônia? Primeiro, tem que ter uma dificuldade ou de indução de sono ou uma dificuldade de manutenção de sono. Por exemplo, eu até durmo. Dá duas, três horas da manhã, acordo e não durmo mais. Desde que isso cause prejuízo no meu dia. Prejuízo no meu trabalho, prejuízo na minha qualidade de vida, muita fadiga, muita sonolência diurna. Então, desde que tenha esse prejuízo, a gente pode caracterizar isso como uma insônia. A insônia pode ser uma insônia mais aguda, geralmente menos que três meses, sendo que pelo menos três vezes por semana. E a insônia crônica, isso que passou dos três meses por muito tempo. A insônia pode ser uma insônia primária, que no caso a menopausa até entra aí como uma insônia primária, que é aquela insônia que envolve vários fatores. E uma insônia secundária. O que seria uma insônia secundária? Por exemplo, eu não tenho insônia, mas eu tenho muitos fogachos. Então, eu acordo com aquele fogacho, eu tenho aquela sensação de mal-estar. Isso eu fico muito tempo acordada e vai atrapalhar meu dia. Se eu tenho a síndrome das pernas inquietas, mexe muito durante a noite, acorda bastante, também causa um prejuízo. Se eu tenho alguma alteração urinária, tenho que fazer xixi toda hora. Levanta, acende a luz, desperta para voltar a dormir ruim. Então, isso é secundário. Se uma pessoa tem sobrepeso, um pouco mais de gordurinha, ou tem uma apneia do sono. Então, ela vai roncar, vai entrar em apneia e aquilo ali vai fazer o despertar também. Isso também é prejudicial e é secundário. Outra questão que a gente tem que avaliar, a gente está usando alguma medicação que está tirando esse sono? Talvez um antidepressivo, talvez uma medicação mais excitatória ou um termogênico antes do treino. Então, as questões secundárias precisam de uma boa conversa, precisa de um acolhimento, precisa daquele tempo de qualidade de consulta para a gente poder diferenciar o que tipo de insônia que é essa. E por que isso acontece? Principalmente pela queda abrupta dos hormônios, principalmente pela progesterona. Tanto é que essa qualidade de sono, ela começa a diminuir aí no período a partir dos 40 anos. É um dos primeiros sintomas. Eu falo, na verdade, depois que a gente tem filho, esse sono já não é a mesma coisa, né? Passou dos 40, começa a piorar. E o sono, eu falo que esse sono inicial, ele fica muito superficial. Qualquer coisa que aconteça, você desperta. Parece que você até está dormindo, mas você não consegue afundar naquele sono, não descansa. Então, os hormônios, ele tem uma influência muito direta na qualidade do sono. E o que podemos fazer? Existe aquele primeiro momento, que é uma higiene do sono, realmente. É você se preparar para dormir um tempo. Ter um horário, isso aí é muito importante. Deitar sempre no mesmo horário, de preferência entre 9 horas da noite. Tirar a tela, no mínimo aí, uma hora antes de deitar, sabe? Voltar ao hábito de ler um papel, ler um livro. As luzes também, quanto mais luz azul, luz de TV, de vídeo, tudo isso piora muito o estímulo no cérebro. E os chás ajudam muito, o chá de mulungo, o óleo essencial de lavanda também ajuda bastante. Então, a gente tem todas essas questões. Agora, eu vou falar para vocês. Quando eu entrei na privação hormonal, que eu entrei nessa menopausa, foi muito abrupta. Não teve higiene do sono que desse jeito. Eu sofri muito, muito mesmo. Eu posso falar para vocês, que eu acho que eu estou há uns 3, 4 meses dormindo bem. Agora, eu estou dormindo bem. Mas, no começo, eu não conseguia dormir. Eu cheguei a ficar 3 dias sem dormir, sem pregar o olho, sabe? Sem exausta, cansada e não conseguia dormir. Então, gente, a insônia, ela é séria. A gente consegue ficar, vai, 30 dias sem comer, mas não consegue ficar mais de 3 dias sem dormir. Isso é muito sério. Prejudica a parte cognitiva, prejudica o humor, prejudica tudo. A gente fica irritado, cansado, fadigado, não consegue fazer as coisas que têm que ser feitas da melhor forma. Então, se você está sofrendo com insônia em algum desses níveis, procura uma ajuda daquele seu médico do coração. Lógico que a terapia de reposição hormonal, ela é muito bem-vinda nesse contexto. Mas, tipo, no meu caso, que eu não posso estar usando hormônio, tem que abrir mão de alguma medicação ali, ou uma indutora, ou mesmo uma melatonina. E o que podemos fazer? Gente, tem algumas coisas que dependem de vocês. Então, o primeiro que eu sempre falo é a higiene do sono, é limpar aquela hora de dormir, né? Então, primeira coisa, tirar o celular, tirar a tela, aquela luz azul, da sua vida, uma hora, pelo menos, antes de deitar. Isso daí é muito importante, para não ficar estimulando o seu cérebro, tá? A questão de a gente voltar a ler mais, a pegar o livro, a ligar aquela luz mais amarelinha, tudo isso ajuda muito nessa questão de vir o sono, da indução do sono. Outra coisa que ajuda também é a temperatura de quarto. Para quem tem a possibilidade de dormir com o quarto com uma temperatura um pouquinho mais baixa, isso também ajuda o corpo a entrar no estado mais de sonolência. Os chás ajudam muito, o mulungo, a teanina, ou a camomila, né? Para quem curte isso, tem vários já blends com os chás mais tranquilizantes. A gente pode fazer o uso também do óleo essencial de lavanda, tanto passando no pulso ou espirrando no travesseiro. Tem várias formas de estar usando, também pode ser bem útil. Você já conhecia todos esses sintomas? Ou aprendeu por aqui? Conte para a gente, depois da menopausa, nesse período do climatério, o teu sono piorou? Conta aqui, comente quantas horas de sono que você tem dormido por dia e que qualidade esse sono está.